Estudando há 5 anos em faculdade, 6 anos, você que aí faz faculdade de jornalismo, é mentira dele, ele não tem diploma nenhum. O diploma é o que ele tem, eu mesmo que eu tenho, que um monte de gente tem. A gente não fez faculdade, a gente tem 25 anos de trabalho, a gente ganhou o registro de jornalista como se a gente tivesse feito faculdade. Mas nós não fizemos faculdade não. Que diploma que ele tem pra gozar os caras, pra puxar o saco do esporte Recife, pra ser baba-ovo naquele jogo do esporte com Corinthians, do povo do Pernambuco, que ele mora lá, fatura o governo do Pernambuco há 10 anos, manda abraço toda a transmissão e fala do Recife. Ele falou que Recife vai ter até autódromo. Autódromo, sei lá o quê. Não falou? Recife, tudo. Ele não é Recife nada, rapaz. Ele mora em Teresina, mora em Rio Branco, no Acre. É só o governo de lá dar mais dinheiro pra ele, rapaz. Isso é pior que a prostituta, rapaz. Isso é picareta de governo. Diploma pra isso ele tem. Porque diploma de honradez, Luciano Duvalle, como o neto tem, o senhor não tem, não. O diploma que o neto tem, ex-jogador de futebol, é de honradez, é de dignidade, integridade. É o cara pobre até hoje, que é honesto, é íntegro, nunca picaretou ninguém. O senhor é picareta de prefeito de Recife, governador de Pernambuco. De quem der dinheiro pro senhor? Me desminta. Tá no YouTube o que eu tô falando. Me desminta. Prove que é mentira minha. Eu encerro a minha carreira, Luciano Duvalle. Eu, Jorge Cajuru, encerro a minha carreira. Se o senhor provar que é mentira minha, que o senhor há mais de dez anos fatura milhões de reais por ano do governo de Pernambuco, da prefeitura do Recife e de prefeituras do interior de Pernambuco. O senhor é o quê? Prefeitura tem que anunciar o senhor pra quê? Pro senhor mandar abraço na Bandeirantes? Pro senhor falar de festa junina no Pernambuco? Festa do capeta no Pernambuco? Festa não sei do quê? Pra puxar saco de governador de Jarbas Vasconcelos? O senhor acha que isso é sério? Isso é ser íntegro? Como narrador de futebol? O senhor falar que o Recife é lindo? O senhor mora no Recife? Como o senhor moraria no Acre? Com todo respeito. O negócio do senhor é faturar. O senhor manda abraço pra churrascaria em troca de jantar com vinho, com um monte de mulher, o caramba. Essas mulheres que sempre passaram o senhor pra trás, tomar dinheiro do senhor. O senhor se lembra, senhor Luciano do Vale, que ao vivo na Bande o seu neto deu uma entrevista pra mim, porque ele me tinha como ídolo? E eu virei e falei assim, enquanto você crescer, você quer ser narrador, quer ser jornalista? Eu falei, eu quero, Cajuru. Você vai querer ser o quê? Um Jorge Cajuru, louco, mas sincero, ou...